Eu vim aqui registrar a minha indignação pelo que essas pessoas deste partido, a cúpula deste partido, o que eles fizeram com o partido de Ulisses Guimarães, o que eles fizeram com o partido das diretas já, o que eles fizeram com a política, o que eles fizeram com o Brasil e o que eles estão fazendo com o meu Tocantins. A minha expulsão foi determinada por uma figura conhecida do Brasil e dos brasileiros, conhecida desde os letrados aos iletrados, conhecida desde os mais simples aos mais abastados, conhecido esta figura por ser uma pessoa nociva à vida pública brasileira e ave de rapina da coisa pública. Certeza, senador? Eu tenho certeza que se fosse aqui Romero Jucá, esse canalha, esse crápula do Brasil, esse ladrão de vidas e almas alheias, o senhor teria sido mais condescendente com ele. Muito obrigada! Obrigada ao Brasil! Ô louco, hein? Você viu? Ela foi realmente dura. Vamos à Brasília conversar com os nossos olhos e ouvidos da capital federal. Zé Maria Trindade, você tinha visto já a senadora Cátia Abreu brava desse jeito, Trindade? Bom dia! É, o Senado já não é mais o mesmo, viu? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Trindade não está me ouvindo, hein? A Câmara não, já é aquele time de futebol, né? Aquela bagunça de empurrão e tal. Mas os senadores eram mais cisudos. Quando o senador ofendia alguém aqui, era mais ou menos um discurso assim, em que me pese o grande respeito que tenho sobre a sua vida, sua trajetória de político, mas eu queria dizer que o senhor está um centímetro abaixo de Deus. Aí o senador falou, ó, ofendeu o colega. Agora não. É canalha pra cá, vagabundo pra lá. Ladrão de vidas, né? Cujo daqui, coronelzinho de merda. E a coisa diz, Andu, mas isso é bom. Por quê? É através de coisas assim, de atritos assim, é que nós ficamos sabendo, com a cor das palavras, né, como são traçadas as disputas nos partidos políticos. Cátia Abreu, Edgar, eu conheço ela há muito tempo, ela era deputada, né? E ela me disse que ficou viúva muito nova, só entendia de comprar bolsas e comprar sapatos, né? Era uma mulher de um homem rico, ruralista. E aí ela teve que assumir as fazendas. Todo mundo falava, Cátia, vende isso e tal. Ela assumiu. E aí assumiu, virou líder, ruralista, deputada, senadora e presidente da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, né? E era uma guerreira. E aí encontrou o Jucá, que é o guerreiro do outro lado, mas é aquele guerreiro de bastidores, né? Mais tranquilo. E aí deu no que deu. Isso pegou muito pesado para o senador Romero Jucá. E a Cátia Abreu é a mulher, a senadora, que jogou o vinho na cara do senador José Serra, que na época era um todo poderoso ministro, né? Porque ele falou que ela tinha fama de namoradeira. Ela é explosiva, viu? É bom não convidá-la com muita frequência para os encontros, não, porque ela pode explodir a qualquer momento, com qualquer um. Não é aquela história de convidar ela com algum, não. Com qualquer um ela pode explodir. Já lembrei do nosso quadro informal aqui do Morning Show, Zé. Não convide para a mesma festa. Zé, achou melhor já cortar direto. É, não, ela não é boa, principalmente aqui no Novo, roupa branca, esse negócio de mancha de vinho, pega para sempre na imagem da pessoa. O Torário vem com a gente para essa conversa. Aliás, o Juca está cercado não só no plenário do Senado, mas também em outros locais, né? Sempre que eu leio o Jornal Globo às seis da manhã, isto é, sempre, tem uma informaçãozinha interessante. Hoje tinha um levantamento do Globo que o Juca é investigado em 15 inquéritos no STF. Logo depois que eu estava lendo essa linhazinha escondida ali nas páginas, eis que chega um vídeo de o Romero Juca, aquele que falava com o Sérgio Machado da Transpetro, que deveríamos acabar com a sangria da Lava Jato, o Juca tomando uma pernada de anão em pleno voo. O povo não perdoa. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Ele está arrumando a bagagem ali, né? Excelentíssimo senador, tudo bem? Gente, o Juca, do Grande Acordo Nacional, com o Supremo, com tudo. E aí, senador, tudo bem? E o senhor respeita o cidadão? Não, meu querido, por quê? Para ser honesto tem que ser petista? E o senhor do PMDB é honesto? Como é que funciona o PMDB? Eu quero perguntar uma coisa para o senhor. Olha aí. O senhor que é especialista em acordo nacional. Olha, não me agrude. Especialista em acordo nacional. Como é que está funcionando o acordo para a reforma da Previdência? Para a reforma trabalhista? Para a MP? Aplausos. Para a PEC? Para a Emenda Constitucional? Vai narrando, Tonhoi. É um bom narrador. Ele está com as mãos contritas umas às outras. Saúde. Como é que o senhor está fazendo esse acordo? Conta para a gente, seu Juca. Olhar assustado, igual daqueles que acabam de acordar. E ela ganha a solidariedade dos outros passageiros. Os passageiros compõem uma claque. Edgar, para quem não está nos acompanhando por imagem, só para ficar claro, o senador está sentado ali em um voo comercial e essa moça o está filmando em frente a ele ali. Isso, exatamente. Ela vem pelo corredor, começa a falar com ele já filmando. Neste momento ele está parindo o colom de ódio. Outros celulares se acendem na retaguarda. Gente, é maravilhosa essa narração. Vai perder, vai ganhar.